Pai, 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 pai JDK Muita putaria caralho Vai mexer na poda no recimo do papo É a nova geração O que é que vem das meninas, é o DJ que come, come Come as solturas, come as amantes E no final de tudo, ele escolhe o que ele come Come, come as solturas, come, come as amantes E no final de tudo, ele escolhe o que ele come Caralho, que xeré que é essa? Caralho, que xeré que é essa? Vem maluca, já vai piscando quando vem minha piroca na reta Vem maluca, vai piscando quando vem minha piroca na reta Vai, 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 vai GDK Muita putaria, caralho Vai mexer na bunda, no ricicolo do papá O que é que vem das meninas, é o DJ que come, come GDK Come as solturas, come as amantes E no final de tudo, ele escolhe o que ele come Come, come as solturas, come, come as amantes E no final de tudo, ele escolhe o que ele come Caralho, que cheiro é que é essa? Caralho, que cheiro é que é essa? Meu maluco já vai piscando quando vem minha piroca na reta Meu maluco já vai piscando quando vem minha piroca na reta